Não, porque você tem que enlouquecer, você joga tudo para o alto e você vai montar o seu negócio e a vida vai ser bela. Não é bem assim a coisa. Não pode fazer isso, isso é loucura. Por mais que eu confie nesse negócio, nesse trabalho que a gente passa aqui, eu confio, eu sou a prova disso que funciona. Você é a prova disso, várias pessoas são a prova disso. Mas eu sempre falo isso, calma, você consegue conciliar com o segundo horário. É mais rápido que outros tipos de negócio, mas também não é assim. Tem que ter um pouco de faturidade para saber, para não ter problemas depois. O que você fez foi ótimo, você fez uma preparação, você conseguiu se preparar, conseguiu se organizar para isso. E hoje está colhendo o segundo horário do país. Basicamente, então, os seus principais resultados hoje. Hoje, os seus principais resultados hoje vêm através das indicações que você faz, dos cursos que você indica, através do YouTube. Correto? Exatamente. O meu principal foco, desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, importante isso também, Alex, é a pessoa ter foco. Porque se ela quiser abraçar tudo, você fala assim, ah, eu estou começando agora no marketing digital, eu quero abraçar blog, marketing, quer abraçar tudo. Não, você tem que focar. Ah, eu foquei em YouTube, falei assim, ó, YouTube vai ser meu foco para ter resultados. Os outros vão ser consequência também. E-mail marketing, blog, página do Facebook. Só que o YouTube foi o principal. Falei assim, eu vou focar em YouTube e depois eu vou começar a ter resultados nele. E é o que aconteceu, eu foquei, me criei como autoridade no YouTube e depois eu comecei a ter resultados também. Pega uma coisa, eu sempre falo dos pilares, né? Ter o seu negócio baseado, você pega um e você fica bom naquele. Depois você vai para o outro. E aquele que você ficou bom, ele continua ali. Aí você soma com o segundo, depois o terceiro. E assim você vai crescendo o seu negócio, né? E se o pessoal, ele quer abraçar tudo, quer fazer tudo o que existe. Ele compra tudo quanto é curso, ele faz tudo o que todo mundo está fazendo. E acha que vai conseguir, não vai. Porque não vai fazer nada bem feito em nenhuma. Hoje você tem o seu canal, então, os seus canais, né? Tem mais de um. E você dá atenção neles. Você tem o seu blog também, que você, né? Tem o pessoal que acessa lá e tudo mais. Você catura e-mail também. Você faz lista de e-mail. E começando um pouco ali, né? Baixo, mas ainda usando o Facebook um pouco também, né? Isso, isso mesmo. Eu tenho o meu negócio principal, que é o YouTube. Eu foco muito. Eu tenho o meu canal no marketing digital. Tem outra parte também. Tem os outros nichos que eu trabalho, né? Não somente no marketing digital. Eu tenho a minha página no Facebook, que é o menorzinho, né? Que eu mexo tanto, né? Porque hoje, atualmente, o Facebook está bem exigente. A questão aí de bloqueio. E aí tem o meu e-mail marketing, que eu trabalho bem também. E depois também o meu blog, né? Então, em questão, assim, de sequência, né? De resultados, é YouTube, e-mail marketing, blog e depois Facebook. Então, ficamos por aqui, né, Alex? Bom, abração, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais. Tchau, Diogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma